O estrelando Jude Walsh e David Bruce Versão brasileira AIC, São Paulo O rio Magui, que os nativos chamam de rio dos crocodilos no vale dos canibais Há menos de um ano, era apenas mais um dos incontáveis e virtualmente inexplorados cursos d'água da África Só os crocodilos perturbavam-lhe as águas plácidas Centenas deles, milhares O rio Magui era o seu habitat, sua fortaleza E eles lutavam contra qualquer intrusão Mas hoje, os colonizadores e a civilização chegaram a este selvagem domínio dos crocodilos Ao longo do rio, ecoa o som dos machados derrubando árvores para futuras casas O som de tiros Destruindo os bravos guardiães do rio Magui Hoje, o rio é a torrente vital que nutre uma colônia nova e florescente Todos os membros da colônia trabalham Extraindo minerais preciosos das minas Frutos, café e óleos vegetais das plantações Belis, marfim, ébano Que são transportados pelo rio para a aldeia principal da colônia Há menos de um ano, isso era apenas um sonho Agora é uma comunidade laboriosa e ativa Está satisfeito com o nosso progresso? É inacreditável, Sr. King Em menos de um ano, isto tudo Fizeram um trabalho magnífico Eu não, comissário Meu povo, venha De acordo com a nossa patente, preparei o relatório circunstanciado para o governo Vamos examiná-lo agora? Depois, Sr. King E antes temos um assunto mais urgente Ah, Sr. Cobalto O governo deve estar preocupado com a demora da primeira entrega Nenhuma nação pode passar sem ele atualmente Os diversos usos do cobalto são notáveis, não? Peças mecânicas, magnetos delicados, eletrônica E em forma radioativa um tratamento barato e eficiente para o câncer É utilizado em tudo, vitamina B12, pontes dentárias, até revestimento de balas e motores de avião a jato E é talvez mais importante que urânio Sr. King, e quando podemos esperar o primeiro embarque? Ei, sabe, o nosso sistema de transporte é ainda muito primitivo Mas creio que a primeira entrega chegará daqui a alguns dias É então, creio que vou ficar Posso acompanhar nos rio abaixo até o depósito do governo no litoral Então sua gente receberá o preço estabelecido É claro, na entrega Como é que vai acontecer? Não, não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Não vire. Obedeça ou eu mato você. Largue sua faca. Levante os braços. Agora vá virando. De mãos pra cima. Quem é você? Você é bonita. Quem é você? Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Desculpe a minha pupila Está apenas tentando provocá-lo Apesar de tê-la educado pelos padrões europeus Há ocasiões em que a sua origem selvagem parece dominá-la O homem que encontrou Temos tudo para crer que foi morto pelos crocodilos O rio está infestado deles E o que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?